Uma cobra coral passeando pela mata, e aí de repente, por prudência, bom, é bom pegar ela na mão, né? Então vamos lá. Aí pega-se uma cobra coral na mão, tá tudo susta, tá tudo beleza, até o momento que ela, pá, deu um beijinho. Se você não viu, veja de novo no replay aqui, ó. Câmera lenta, e lá vai o beijinho da cobra coral na mão. Bora ver aí, câmera mais lenta ainda. Ó, ê, beijinho, eita, beijo, beijou o dedinho ali, ó. Pronto, ó, ha, ha, se alguém tinha alguma dúvida, tá aí o beijo. Bom, essa aí é a cobra coral, que o Vinicius estava com ela na mão. Quero que você identifica pra mim qual é a espécie de cobra coral essa aí. Bora lá, bora lá. E agora, já sabe qual é a espécie de cobra coral, hein? Posso prosseguir o vídeo? Vou prosseguir o vídeo, hein? Aí o Vinicius aí com a cobra coral. ...afastar os predadores, como essa coral falsa aqui, obviamente é uma coral falsa. Agora ele explicou. Ficou nervoso, né, cara? Mas é uma falsa coral. É, meu irmão, o Vinicius agora ficou com mó cara de bocó ali na filmagem, né? Mas calma que eu vou explicar aqui tudo o que aconteceu, porque é uma falsa coral. Então, antes que as mídias sociais venham me cobrar aqui sobre periculosidade, não. Não é uma coral verdadeira, tá? É uma Eritrolampus aesculap, tá bom? Eritrolampus aesculap. É um nomezinho bonito, né? Pois bem, cara. É uma falsa coral que mimetiza muito perfeitamente uma coral verdadeira. Cara, mimetiza mesmo. Essa dá pra confundir com uma coral verdadeira, assim, muito, muito facilmente. Mas ela é inofensiva para os seres humanos. E o Vinicius, bom, ele sabia qual é a cobra, tá? Então, assim, você não tá falando com nenhuma criança aí, ele sabe muito bem qual era a serpente. Mas por que, então, que ele ficou com cara de bocó quando ela deu um beijinho no dedinho dele? Bom, porque apesar de inofensiva para o ser humano, isso não significa que ela não possua uma toxina e que alguns efeitos locais ou efeitos momentâneos não possam aparecer. E é sobre isso que eu quero falar. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Vini e Henrique. É um prazerzão participar do seu canal. Uma honra. E bora hoje relatar aí sobre esse acidente que eu tive com a falsa coral. Que vocês vão ver no final que não é bem um acidente, tá? Bom, eu tava aqui em São Paulo, na região da Serra da Cantareira. É uma área de mata atlântica, muito bem preservada, aliás. E eu fui acampar com mais dois amigos. Até que a gente se deparou com essa espécie de fossa coral, que é Eritrolampus esculap. É uma espécie inofensiva. E aí eu peguei e acabei manuseando ela. Obviamente porque eu tenho experiência, tenho conhecimento. Jamais que eu manusearia qualquer animal sem experiência, sem saber qual espécie se trata. Porque naquela região ocorre o quê? Ocorre Micrurus coralinos. Uma espécie de coral verdadeira, que inclusive tem uma das peçonhas mais fortes de todas as corais. E se por um acaso eu errasse ali a espécie, talvez eu nem estaria aqui fazendo o vídeo, tá? E o mimetismo de Eritrolampus esculap é perfeito, velho. É muito idêntica à coral verdadeira. Aí beleza, eu acabei manuseando ela pra fazer algumas fotos, fazer alguns vídeos. Quando de repente, por um erro meu, eu já tinha lido um pouco sobre o comportamento dessa espécie. Eu vi que ela era um pouco mais defensiva. Mas aquela em específico que estava super tranquila, super numa boa. Eu acabei deixando ela bem tranquila nas minhas mãos. Foi então que ela acabou se enrolando e meio que se prendeu. Eu acho que ela se sentiu ameaçada nesse momento. E mordeu a ponta do meu dedão. Então Henrique, foi esse o relato. Foi super tranquilo, na verdade. Depois dessa mordida aí eu só lavei. Soltei o animal, ele estava super numa boa. Só naquele momento mesmo que ele se sentiu um pouco preso, não gostou. E obviamente, né gente? A culpa sempre é de nós seres humanos. Esses animais aí, eles não atacam. Eles apenas se defendem. E ela achou que eu fosse uma potencial ameaça. E por isso ela acabou me mordendo. Isso é uma forma de defesa do animal. Eu não culpo o animal. Eu culpo o eu. O erro foi totalmente meu. Fechou? Henrique, brigadão por esse convite. Foi uma honra participar do seu canal. Um abraço e quem sabe até a próxima. E que não seja com nenhuma perigosa, né? Tamo junto e é nóis. Bom, primeiramente eu quero mostrar de novo aí a imagem desse animal. Que é um animal magnífico. Essa filmagem que eles fizeram foi assim... Cara, é uma das imagens mais lindas dessa cobra que eu já vi. Ela é difícil de filmar porque ela é realmente muito rápida. Ela se parece com a cobra coral. Ela tem hábitos muito parecidos com os hábitos da cobra coral. Ela se alimenta de lagartinhos. Ela vai se alimentar de pequenos roedores. O que é parecer ali próximo ao foriço. Ela imita. O que a gente chama de mimetizar. Quer dizer, parecer algo que você não é. Ou seja, ela é muito, muito semelhante mesmo a cobra coral. Ao ponto de que até nós, que somos especialistas... Opa! Quando vê de cara, tu já... Epa! Essa aí pode ser uma coral verdadeira. Mas, é claro, que as diades, os anéis duplos, os anéis duplos já nos mostram que ela não é uma cobra coral verdadeira, tá bom? Mostra ali que ela é uma Eritrolampus. Pois é, a Eritrolampus, ela tem o anel fechadinho, igualzinho da cobra coral, que sempre tem alguém pra falar assim... Ah, não, porque é fácil tu identificar, você pega a cobra coral, a falsa não fecha o anel. Pois bem, a Eritrolampus, a Esculapia, o anel fecha, tá? Só que ela faz diades, ao ponto que as nossas cobras corais fazem monodes ou tríades, né? Ou seja, são três anéis pretos ou um anel preto. Mas não vai pensando que é assim tão simples não, cara. Porque, veja, a Eritrolampus, a Esculapia, quando ela tá próxima a mais assim, a Mata Atlântica, a costa, o memetismo dela, ela tende meio que a fazer uma fusão dessas diades, né? Ou seja, são os dois anéis pretos, eles vão meio que fundindo ali, fazendo uma espécie de um anel só. Isso porque ela estaria mais próxima a Micrurus coralinos, que é uma coral verdadeira. Então, olha como é que a seleção natural age, né? Ela, mais próxima na Mata Atlântica, ela estaria com o anel fazendo uma convergência evolutiva, o anel ficando junto, parecendo um anel único. Ao ponto que, quando ela está mais pra dentro do continente, estando mais próxima a cobras corais, que tem tríades, ela afasta, por seleção natural, os anéis ficaram mais afastados, fazendo dois anéis. Dois é mais próximo de três ali, né, no caso. E aí, no próximo Mata Atlântica, ele vai ficando meio que fusionado ali, tá bom? Deu pra pegar a parada? Pois bem, não é fácil você identificar uma cobra verdadeira de uma cobra coral falsa, tá? São muitas técnicas, muitos macetinhos que a gente tem. E não adianta eu fazer aqui um vídeo comentando todos os macetes que nós temos, até porque nós mesmo, a galera que é especialista tem dúvida, é claro, que dá pra gente saber, por exemplo, a Eletronomia do Seu Escolapia é uma cobra um pouco mais fácil de edificar, mas você tem outras cobras corais que são muito difíceis. Inclusive, você tem cobras corais verdadeiras, que não são necessariamente preto e vermelho, tá bom? Então, pois é, você tem a Micrurus albicintus, que é uma cobra coral preta. Pois é, preta com uma faixa de bolinhas brancas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui de um grande amigo que foi mordido por uma, tá? Ele não viu que era uma... e é um herpetólogo, tá? Ele meteu a mão em uma que tava... Tem todo um sistema aí, todo um contexto da situação, que deram pra ele numa caixinha, ele colocou a mão achando que era uma office banner, e aí tomou uma mordida, e cara, sofreu grandes sequelas. E ele conta toda a história dele nesse vídeo, que vai estar linkado aqui, tá? Ele conta toda a história dele nesse vídeo, ele conta que teve alucinações, teve um monte de coisas, e quase foi pra Cidade do Pé junto, porque não percebeu que era uma cobra coral verdadeira, porque essa cobra coral verdadeira, ela não era, no caso, preta e vermelha, tá bom? Então, assim, qual é a recomendação que a gente tem? A recomendação que a gente tem é, não mexe, cara, não mexe, porque mesmo os especialistas têm dificuldades às vezes, cara. Muitas das vezes você, pô, olhou e não sabe que cobra é, vai ter que... precisa de um tempo pra ver realmente que animal é aquele ali. É, cara, e eu tô falando de grandes especialistas, tá? Tô falando de qualquer pessoa não. Todos se confundiram já uma vez, um dia. Então, assim, serpente, não mexe. Simplesmente não mexe. Entende? Não mexe. Bom, agora vamos voltar ao assunto do porquê que Vinícius meio que se preocupou, sabendo que era uma cobra coral falsa e que não caberia nenhum problema pra ele, que a peçonha não o mataria, que não aconteceria nada de ruim. Bom, mais ou menos aí, tá? Porque mesmo ela sendo uma cobra coral falsa, ela possui toxinas. E essas toxinas, elas podem meio que te dar alguns sintomas de empeçonhamento, né? Você vai sentir aí alguns sintomas muito semelhantes com uma picada de jararaca. Só que assim, de uma forma muito, muito leve, quase que não vai sentir. Muitas das vezes passa despercebido, mas outras podem ser, assim, um pouco mais avançadas, como um edema. Ou seja, aonde ela mordeu, porque ela é uma cobra opistógrafa, ou seja, possui uma dentição. Então, lá atrás, que entrega uma determinada toxina, que pra gente não quer dizer muita coisa, mas que pras presas que ela consome, como por exemplo pequenos lagartos, funciona muito bem. Pra gente não, mas pode nos dar edema. E aí, ele ficaria ali com o dedão inchado em plena férias, né, pleno feriado, o cara tá passeando, de repente por uma cobra que ele pegou vai ficar com a mão toda inchada. Isso é uma possibilidade. Pode dar pequenos sangramentos e pode dar, assim, um sintoma de náusea, vômito. É, isso são sintomas que também se assemelham a de uma picada de jararaca, só que nem compara com o tamanho da gravidade, né. São sintomas que não vão durar muito tempo. No mais grave que se tem relatado aí, o camarada ficou um dia hospitalizado, mas no comum, no corriqueiro, em cinco minutos, ele já estaria, basicamente, sentindo nada. Só que ele é um cara esperto. Ele sabe muito bem que ela poderia, né, ter ali, no caso, muito rápido. Porque parece bobeira. Eu sei que a cobra obstógrafa, ela tem uma dificuldade maior de te entregar a toxina, mas ela consegue, de alguma maneira. Às vezes, arranhões, etc., podem fazer com que essa toxina entre na sua pele e cause algum transtorno, tá. Mesmo que muito moderado, que foi o caso ali. Mesmo ali, poderia, ele poderia sentir alguma coisinha chatinha, entende? Agora, é uma serpente linda. Ela tem todas as características de uma cobra com cora verdadeira. Parece pra caramba. É uma cobra que chega aí aos seus 60 centímetros, em média, mas ela pode chegar a um metro, passar de um metro, se alimenta de outras cobras também, ocupa um nicho parecido e com essa coloração do qual ela quer dizer, assim, pra todo mundo, olha, não vem pra cá, não, porque eu sou uma cobra coral e eu sou muito, muito, muito peçonhenta. Mesmo que ela não seja e que ela esteja mentindo pra você. Quer dizer, ela é pra você, mas pra você ela não é de nada, mas pras coisas dela ela é alguma coisa, tá bom? Agora, há de se convir que um predador, quando enxerga uma cobra dessa, do tipo, epa, peraí, meu irmão, isso aí é uma cobra coral, cara, eu não vou me meter com isso aí não, porque eu vou me dar mal pra caraca. Pois bem, é assim que funciona o mimetismo, quando você, um determinado organismo, assume uma determinada forma, se assemelhando com aquilo que ela não é, sabe, tipo o bicho pau, que é um inseto, que se assemelha a um graveto, mas que não é um graveto, ele simplesmente é um mimético. E no caso da eritrolampus aesculap, a mesma coisa, uma cobra que não é uma cobra coral verdadeira, mas que se assemelha tanto a uma cobra coral verdadeira, que os predadores, bom, pelo menos os que tem aversão a cobra coral verdadeira, opa, deixa esse bichinho quieto aí, eu não vou me meter com isso não, que isso vai dar ruim. É, meu irmão, então pra fechar aqui, ó, SUS, Fiocruz, Butantá, ICMB, Bama, Ciência, Família e Vinícius, meu irmão, obrigado aí pelo, por esse vídeo que você me mandou, sigam ele, tá, nas redes sociais, é importante pra ele, ele também apresenta conteúdo em redes sociais, e cara, ha, 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 ha,